Esse evento, a gente está no segundo dia de um evento que é a atuação do nutricionista em tempos de isolamento social, criando na crise, e chamamos esse evento de A Hora do Chá, que significa conhecimento, humanidade e atitude. Hoje, o nosso tema é o segmento de atuação em alimentação e nutrição escolar, e aí a gente tem algumas experiências em escolas públicas e outras em escolas privadas, mas, especialmente, nós temos quatro convidadas que eu vou passar a falar para vocês, e eu gostaria que, nesse momento, vocês deixassem todos os microfones, de fato, desligados, e as perguntas que forem ocorrendo a gente pode fazer pelo chat, por favor. Então, inicialmente, eu peço para a doutora Nina, que é a nossa presidente, fazer a abertura inicial para que a gente possa dar seguimento nesse evento. Olá, boa tarde a todos. Mais um evento que o CRN3 procurou fazer, está aqui junto de vocês, principalmente preocupados com esse distanciamento e esse momento tão difícil. E nós estamos vendo que, entre as programações dos eventos que nós tínhamos, a maioria, a maioria não, todos foram cancelados. E, com isso, nós ficamos distantes de trocar conversos, informações. E, visto isso, desenvolvemos a proposta de fazer esses eventos online, criados e idealizados, no momento, pela Comissão de Informação Profissional. E temos, desde ontem, que estamos fazendo esse evento, que estamos tendo bons resultados. Gostaria de agradecer, principalmente, a vocês, nutricionistas que estão aqui conosco, que vieram. Agradecer também a quem está nos bastidores, que é a comissão de eventos, a Marta, o André, o Fábio. São pessoas que nos ajudam, nos apoiam. Mas, esse evento, sem vocês, não teria motivo nenhum. E, sem os palestrantes, muito menos. Portanto, agradeço aos palestrantes, aqui presentes, e desejo a todos um bom evento. Muito obrigada. E devolvo a palavra para a Rosana. Doutora Rosana. Doutora Rosana, só um recadinho da Comissão de Eventos. Vou pedir para vocês, na medida do possível, coloquem no chat de que cidade vocês são, só para que a gente possa ir conhecendo um pouquinho os participantes. E, aí, ao longo do evento, as pessoas vão conhecendo um pouco mais. Gente, desculpa, mas meu microfone estava travado, eu não estava conseguindo destravar. Então, esse evento é uma produção da Comissão de Formação Profissional. E nós somos, hoje, eu e a Janice, vamos fazer a mediação dessa conversa. Então, eu sou a pessoa que vai apresentar e depois vou falar, vou ficar aqui no chat vendo as perguntas e passando para a Janice. E a Janice, que está ali por ordem alfabética, né, porque está difícil da gente achar as pessoas, nós já estamos com 109 participantes. A Janice, então, vai depois fazer o bate-bola com as nossas convidadas. Eu gostaria, também, de apresentar a nossa Comissão de Formação, que é a doutora Kátia, a nossa coordenadora, e ainda a gente tem, nesse grupo, a Irene Coutinho, a Laura Alonso, a Oswald Nett e a Vera Salvo. Temos, aí, na Lúcia Bertonha, que é funcionária, né, gerente técnica do Conselho Regional de Nutricionistas, e o André Lamin, que é o chefe do setor de formação profissional, portanto, funcionário, também, do Conselho. Bom, é muito importante que a gente esteja aqui hoje e esteja com quatro representantes também importantes, uma delas, no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos a Michele Gonçalves Inácio, que é a nutricionista-chefe da Mereno Escolar do município de Campo Grande, a Camila, que atua, a Camila de Souza Oliveira, que atua em assessoria e consultoria escolar, e é responsável técnica em inversários e diversas escolas particulares em São Paulo, a Mariana Rodrigues Franco Bahia, que também é responsável nutricionista, responsável técnica em escolas particulares, e desenvolve também atividade de educação alimentar e nutricional, cardápios, enfim, um trabalho de consultoria e de assessoria. E a Lucimar, a Adriana Dragonetti Girotti, que tem uma experiência, longa experiência, né, no setor de alimentação e nutrição escolar no município de Tarumã, no estado de São Paulo, e vai também fazer o seu relato para a gente. E nós gostaríamos que essa apresentação fosse, de fato, que a gente pudesse trocar as experiências, principalmente a partir desses relatos, né, das nossas convidadas, sobre as ações que têm sido feitas nessa área de atuação, nesse momento de enfrentamento da pandemia. Então, para isso, nós organizamos um pouco nesses pontos, né, que vocês pudessem relatar para a gente, o que foi bom, não que bom o quê, né, o que que deu certo, o que que foi bom nesse momento de pandemia, que tudo teve que ser adequado, que pena, o que que não deu certo, o que que foi ruim, o que que ficou faltando, e se, quais foram as possibilidades, né, e se, que possibilidades futuras nós temos e podemos construir juntas nesse, nesse trabalho de hoje. Cada uma de vocês terá, então, 10 minutos, e a Janice, então, que vai fazer esse bate-bola com vocês. Muito obrigada. Janice, você pode ir chamando as meninas, por favor? Olá, boa tarde, mais uma vez. Bem-vindo todos. Agradeço, inicialmente, pela possibilidade de estar aqui com vocês. É uma área que eu, praticamente, atuei em toda a minha vida profissional. E, que bom ver colegas aqui, nesse quadro, está um quadro bem colorido, já com 112 profissionais, com 112 colegas nesse momento. Bem, alimentação escolar, independente de ser pública ou privada, neste momento é um momento difícil, né, está passando por um momento difícil. Cada um com as suas características, cada um com as suas particularidades, com as suas particularidades, mas também com esses desafios sendo vencidos por cada um de vocês, cada uma de vocês. E eu acredito que é isso que faz com que a gente esteja inativa, firmes, porque a gente sabe que lá na ponta tem alguém esperando pelo trabalho, pelo resultado do trabalho que nós realizamos. Vamos iniciar, então, o nosso bate-papo aqui. Vamos começar com a Camila? Olá, boa tarde. Camila? Está me ouvindo? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Queria agradecer o convite de estar aqui nessa tarde conversando com vocês, nesse evento tão bacana. Vou colocar aqui para a gente acompanhar algumas imagens. Boa tarde. Bom, acho que você não está indo, mas vou começar a falar e depois a gente abre as imagens. Eu trabalho em assessoria e consultoria para escolas particulares nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano, no interior de São Paulo, zona leste de São Paulo. Bom, durante o período de atuação presencial, eu comecei com a elaboração de cardápios, em seguida iniciamos a avaliação nutricional, atividades de educação nutricional para as crianças e aí nos vimos nesse momento de pandemia como dar continuidade a isso, né? Eu acho que o mais interessante de falar do que deu certo é que apesar do nosso isolamento social, nós conseguimos expandir o contato com os pais, facilitar a comunicação com os pais, porque eu acho que a escola precisa desses três pilares, então escola, pais e nutricionista, quando estamos falando de comportamento alimentar. E aí as redes sociais nos permitiram isso, né? E então o engajamento dos pais tem sido algo positivo, porque as crianças ainda não têm autonomia, não têm independência na compra dos alimentos. Então por mais que a escola atue com educação nutricional, com atividades de educação nutricional, infelizmente a gente precisa dessa colaboração dos pais para que o nosso trabalho tenha um resultado 100%, né? no comportamento alimentar, na melhora do comportamento alimentar dessas crianças. E aí, acho que agora abriu as imagens, né gente? Então acho que o ponto principal é que a gente tem essa facilitação na comunicação, o engajamento das famílias, e com isso, com os pais em casa acompanhando de perto a alimentação dessas crianças, que muitas vezes eram praticamente todas feitas, todas as refeições feitas no ambiente escolar, a gente tem um reconhecimento profissional, por que na escola come, por que em casa não, o que está acontecendo, por que dessa recusa. Então isso foi ótimo para que as pessoas entendessem um pouco de como que a nutricionista escolar é importante na formação desse hábito alimentar da criança, principalmente na educação infantil. As redes sociais, as escolas acabaram divulgando os trabalhos nas redes sociais, e isso foi bom, foi bacana, deu visibilidade para a alimentação escolar particular, porque muitas vezes eu já ouvi o que faz uma nutra escolar, né? Porque é diferente a atuação da nutra no ambiente escolar particular. E também foi possível elaborar um plano de trabalho sem tanta dependência financeira da escola, né? Quando vamos preparar, por exemplo, uma ação de educação nutricional baseada em culinária, por exemplo, ou numa elaboração de algum material, quando se está falando de grupo, é indispensável que a gente tenha que considerar a questão orçamentária. Em casa, é claro, não podemos apresentar uma atividade que seja com uma receita mirabolante, né? Precisamos ter ingredientes que sejam de fácil acesso, mas, por outro lado, como estamos com poucas crianças, é possível a gente fazer um plano de trabalho sem ficar se apegando a essa questão orçamentária da escola. Mas nem tudo deu certo, né? Eu acho que a primeira questão das escolas particulares foi o impacto financeiro que elas tiveram, principalmente as escolas de educação infantil. A gente tem crianças em inversário, em maternal, que não são idades obrigatórias das crianças estarem na escola, e muitos pais optaram por tirar as crianças da escola. E com esse impacto financeiro, a gente observou também que não tinha uma boa compreensão de alguns empregadores quanto ao que significava responsabilidade técnica. Então, a primeira foi o pensamento. Não temos cozinha, não temos preparação de refeições na escola, não precisamos da nutricionista. E a nutricionista vai além disso, né? Então, tinha uma limitação, tem uma limitação no trabalho muito grande. Por exemplo, por mais que a gente grave os vídeos, ou até que os vídeos se ocorrer de forma online, ao vivo, a gente consegue ainda observar a reação, se estamos tendo bons pontos positivos dessas ações de educação nutricional. Se forem gravadas, a gente já não consegue observar as reações das crianças. Então, isso limita o nosso trabalho. Além disso, para colocar em prática uma ação de educação nutricional em casa, a gente precisa de uma... Depende dos pais, a gente precisa dessa colaboração. Se o pai não tem esse olhar da importância da alimentação da criança, infelizmente, ele não vai dar atenção para o que está sendo proposto ou sugerido pela escola na questão alimentação. E a gente também não consegue fazer uma avaliação nutricional dessas crianças, né? Não consegue avaliar quão positivos estão sendo essas ações, o desenvolvimento delas. Então, eu acho que é assim, né? Para o futuro, eu acho que a gente pode incorporar esses meios de comunicações virtuais na prática de trabalho para facilitar e fortalecer esse vínculo com os pais, entre escola, pais e nutricionistas. Mas por quê? Quando eu estou lá em uma consultoria, porque na alimentação escolar, cardioticular, a gente muitas vezes trabalha com uma carga horária reduzida. Nem sempre a gente consegue atender todos os pais nesse momento que estamos na escola. E esses meios de comunicação facilitaram. E, além disso, eu acho que a gente precisa continuar com ações que mostrem que o trabalho do nutricionista vai além da cozinha, vai além de estar ali no ato da preparação da comida, né? Para os empregadores mesmo entenderem, é importante que a gente conseguir ganhar cada vez mais tempo de atuação na escola particular. Então, assim, né? Antes a gente conseguia fazer atividades bem lúdicas com as crianças. E agora, infelizmente, através de vídeo, nem sempre consegue passar tudo isso. Então, foi uma mudança bem grande da rotina, né? Ali, quando a gente apresentava o ingrediente, já conseguia muitas vezes observar a reação de uma criança diante daquele ingrediente, uma recusa. E hoje, infelizmente, não é tão possível assim. Mas, por outro lado, como eu falei, temos os pontos positivos. Uma ação de educação nutricional que fica gravada possibilita que isso atinja maior quantidade de pessoas e de membros das famílias, né? Então, é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada. Janice, só antes de dar continuidade, muito obrigada. Foi muito importante você também relatar. E é importante saber também o que não deu certo, né? E, embora a gente tenha se superado, eu acho que nessa fase inédita para todo mundo. Então, muito obrigada, Camila. Antes da Janice prosseguir, eu queria fazer alguns avisos, né? Às quatro e meia, nós gostaríamos que vocês abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto. Exatamente às quatro e meia nós vamos tirar uma foto. As perguntas podem vir pelo chat. E, ao final desse evento, é importante que vocês façam a sua avaliação, né? Que veio no link, para garantir o certificado, ok? Obrigada, Janice. Pode tocar. Camila, você com certeza venceu importantes desafios e que daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais. Combinado. E aí, continuando com as escolas particulares, vamos com a Mariana, com a doutora Mariana Bahia, para expor a experiência dela nesse momento. Olá, boa tarde a todos. Eu quero agradecer... Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer, primeiramente, o convite por estar aqui. Eu acho que a gente precisa, com certeza, de momentos assim, né? Tem muita troca para ser feita e muitas coisas aí para nós discutirmos e termos essas vivências trocadas. Eu acho que esse momento aqui é muito importante, principalmente nesse momento, né? Espero aí contribuir com todos, com a minha vivência, minha experiência e como nós estamos levando aí a atuação do nutricionista escolar nesse momento aí da pandemia. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou iniciar, mas eu acho que se vocês conseguirem... Se vocês estiverem vendo a tela, eu acho que já deve estar carregando. Bom, eu vou iniciar. Se vocês estiverem vendo a tela, vocês só me dão um ok. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre como está sendo essa atuação, né? Durante esse momento da pandemia. Com certeza, eu acho que a palavra para as nutricionistas escolares agora é reinventar-se, né? Eu acho que a gente precisou muito pensar aí fora da caixinha, se reinventar nesse momento e trazer a atuação da nutricionista escolar como algo pontual para as escolas, né? Logo que aconteceu a suspensão das aulas, eu busquei sentar com os meus diretores. Eu atuo em mais de uma escola... Giovana! Eu atuo em mais de uma escola aqui na Zona Leste também da rede privada. E nós buscamos conversar sobre essa minha atuação, né? Como que nós faríamos? Eu acho que, assim, as nutricionistas escolares, nesse momento, acho que a palavra foi se colocar à disposição, né? Das direções, porque eles também estavam em fase de adaptações. Como seriam esses momentos, ainda tudo muito incerto. E o que eu fiz foi me colocar à disposição, né? E nós sentamos e nós listamos juntos o que eu poderia estar oferecendo nesse momento para as famílias. E nós conseguimos traçar a partir daí um plano, né? Hoje, como as famílias estão em casa, né? O pai, a mãe, ou às vezes mesmo trabalhando, o que nós buscamos? Dar um aporte para essas famílias quanto a cardápios. Mesmo fora da escola, nós sentimos que as famílias precisavam dessa ajuda. Então, nós oferecemos cardápios para as famílias, orientando e facilitando o dia a dia das famílias. Porque nós tínhamos uma realidade onde as crianças, né? Os alunos ficavam em tempo integral na escola, né? E boa parte dessa responsabilidade ficava para a escola. E agora nós tínhamos invertido a situação. Então, nós enviamos cardápios para as famílias, dicas para facilitar, para congelar. E foi muito bem aceito pelas famílias. Isso foi um ponto muito positivo. Lives também, né? Que a moda no momento, as nutricionistas aí tiveram que fazer lives, se reinventar nesse sentido. Nós fizemos lives, né? Gerando aí conteúdo, né? Levando informação para as famílias. Sobre alimentação infantil, sobre alimentação com a família. O quanto isso é importante. E o que eu fiquei muito feliz, o quanto nós tivemos adesão nessas lives. Das famílias entrando, perguntando, compartilhando. Isso dá igual a Camila colocou muita visibilidade para o nosso trabalho. E é bastante positivo. Outro ponto que eu consegui um acesso muito bacana com os pais, né? Fazendo atendimentos. Porque antes nós tínhamos uma situação de pais que eu não conseguia esse atendimento. Porque o pai, às vezes, trabalhava muito longe. O horário não batia. Então, hoje eu consigo o acesso aos pais com atendimentos e horários marcados. Para falar sobre alimentação. Porque as dificuldades quanto à alimentação das crianças continuam, né? Mesmo nesse período. Então, nós temos que ter esse cuidado com os alunos, né? Nos mostrarmos ali presentes neste momento também. Então, a nutricionista pode continuar atendendo essas famílias ali com horário marcado. Então, isso foi um ponto muito positivo. Esse atendimento aos pais também. Outro ponto que nós conseguimos e nós achamos muito importante foi o treinamento da equipe. Usar esse momento para treinarmos a equipe. Então, nós temos dias onde nós nos encontramos através do Zoom, do Google Meeting. para reciclar todos os nossos treinamentos de cozinha. Boas práticas. Falar sobre higiene de mãos, que está muito em alta. A gente precisa bater nessa tecla. Não só com a equipe da cozinha. Eu acho que, assim, muitas vezes nós somos o único profissional da saúde dentro da escola. Às vezes a escola não tem uma enfermagem, outro profissional. Então, nós podemos sim treinar essa equipe não só cozinha, mas em todo. Quanto à higiene de mãos, boas práticas, né? E nós podemos falar isso com toda a equipe. Inclusive alunos, tá? A gente pode entrar entrando nas aulas, falando sobre um tempo ali que a gente organiza. E a gente fazendo, trazendo essa importância da higiene das mãos. Então, nós também estamos treinando equipe, né? Da cozinha, falando de higiene de hortifrutos. Tudo isso que vai mudar, né? Hoje, aqui em São Paulo, nós temos uma data prevista para setembro. Parece longe, mas tem muito a ser trabalhado, né? Em cima disso. Então, nós estamos fazendo esses protocolos de retorno. Pensando em todos, né? Esses quesitos que precisam ser revistos. E nós sabemos que no retorno, será muito mais cobrado, né? Esses itens. Esse é um outro ponto que foi muito positivo. O que nós conseguimos... Deixa eu passar o slide. Nessa foto, até, se vocês estiverem vendo, eu tenho uma aulinha sobre o feijão. Onde os professores me pedem e eu complemento a aula deles. Em qual sentido, assim, de... Eles têm alguma aula na postila e eles me pedem para complementar essa aula. Então, nesse dia, eu gravei um vídeo sobre a importância aí da alimentação, dos feijões, das variedades para as crianças conhecerem. E é muito legal, né? Porque a gente consegue criar esse vínculo, né? E manter esse vínculo que é muito importante. Ainda com a nutricionista, as famílias e os alunos. Nós precisamos manter esse vínculo que é tão importante. E agregar conteúdo nas aulas dos professores. Que eu acho que é muito rico isso, né? Nós agregarmos dessa forma. Nessa outra forma, nessa outra foto, até, gravando uma aulinha sobre as frutas, receitas. Então, eu falo que a nutricionista virou um pouco YouTube. E aí, a gente teve que aprender sobre usar tripé, sobre editar vídeo, sobre colocar música no vídeo. Enfim, a gente teve realmente que se reinventar nesse momento, não é verdade? Também nas redes sociais, igual a Camila colocou, eu acho que foi um ganho para a nutrição escolar. Nós que trabalhamos aí com escolas particulares, nós nos tornamos mais visíveis. Nas escolas que eu trabalho, uma vez por semana, pelo menos, eu tenho que enviar um post sobre alguma dica, sobre alguma receita. Mas promover o meu trabalho ali nas redes sociais, seja Instagram, Facebook ou no site da escola. Mas promovendo o meu trabalho, isso dá uma visibilidade para nós, eu acho que enriquece, né? E traz esse reconhecimento profissional para o nutricionista. Até nesse dia, eu dei uma dica sobre um piquenique saudável em família. Era um dia da família. E foi bem legal, porque as famílias compartilham e dão esse feedback, postando foto deles no piquenique. No piquenique, é muito gostoso a gente ter esse feedback. E eu acho que esse olhar dessas fotos, quanto eles estão se envolvendo com a nutricionista, é muito bacana. Nessas últimas semanas, nós trabalhamos aí a festa junina, né? Que esse ano nós tivemos que ter um novo formato. Então, nós entramos ao vivo com a aulinha no Zoom, no Google Meeting. E foi muito gostoso ver todos eles ali, nós fazendo receitinhas. Lógico que nós precisamos do engajamento dos pais e da participação deles, né? Para o preparo dessas receitas. Mas está sendo muito positivo a participação dos pais. Eu acho que se a gente pudesse olhar algo positivo dentro dessa situação, que logicamente é tão desafiadora. Uma coisa que eu queria trazer aqui, até para a gente refletir, é sobre o quanto as famílias estão trazendo, indo mais para a cozinha, cozinhando com o filho, sentando à mesa, que a gente sabe que é tão importante, né? Na questão de trazer a importância de uma alimentação saudável. O que se vinha perdendo, né? Os pais não se sentavam mais à mesa, as famílias não comiam mais juntas. E agora a gente está trazendo isso. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. E que a gente tem que levar isso para o futuro. Logicamente, nem tudo, né? Assim, deu tão certo. A gente tem as nossas dificuldades, sim. E nós sabemos que as escolas particulares, houve um impacto financeiro muito grande. Muitos alunos saindo, principalmente de bursários, que eu trabalho, e educação infantil das séries, que não são obrigatórias. Então, existiu essa situação, né? Algumas empresas que limitaram, talvez, o nosso serviço. Tantas coisas que nós podemos fazer, né? Mas acabam limitando. E, principalmente, o reconhecimento da responsabilidade técnica da nutricionista nas escolas. Vai além ali da cozinha. Não é porque a cozinha está fechada que o nosso trabalho se limita. Então, a gente tem que pensar isso além. O quanto que eu posso chegar nessas famílias, nessas casas, e fazer a diferença, né? Então, teve esses pontos negativos. Nós tivemos que conversar, fazer adequações, e até reduções, sim, né? Para manter o serviço. Mas eu acho que é uma fase de... Que nós precisamos, sim, sentar e conversar com as escolas, e, se necessário, fazermos acordos. Porque é uma fase, realmente, que pegou todos de surpresa. E nós sabemos o quanto as escolas também estão sendo impactadas, né? E, por fim, eu acho que... A visão de futuro, que a gente pode levar isso, é o atendimento aos pais. A gente continuar com essa proximidade. Seja presencial. Se não der, a gente continuar nesse formato online, de atendimento, que dá muito certo. E a gente bater na tecla o quanto é importante termos a nutricionista responsável técnica, atuante nas escolas, sabe? Passar para as escolas. O quanto é importante a gente ter esse papel efetivo nas escolas. Eu acho que é isso. Eu agradeço o convite. Espero que tenha contribuído aí com todas, com a minha vivência neste momento. Mariana, muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua exposição. Então, são sempre aprendizados e, em todo momento, nesse período, nós estamos aprendendo a cada dia um pouco, a cada dia uma novidade e tentando nos aprimorar e fazer um trabalho melhor possível para esses alunos. E agora, extensivo às famílias, né? Exato. Eu acho que a palavra agora é reinventar-se, né, Janice? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar além. Tem muita coisa para fazer, né? Dá para a gente se reinventar. Sem dúvida. E são aprendizados que, de repente, a gente não fazia antes. Agora, nós estamos aí com uma certa disponibilidade e disponibilidade, eu coloco entre aspas. Sim. Bem, nós enfocamos agora a... Acabando de enfocar a escola privada, né? Com a Camila e a Mariana. E, então, nós vamos para a escola pública, para alimentação escolar, programa de alimentação escolar. E começando, então, com a Adriana. Vamos lá, Adriana. Olá, boa tarde a todos. Alegria, né, estar compartilhando com os colegas esse momento. Agradeço o CRN pelo convite. E falar da alimentação, para mim, é uma paixão. É um encanto. E eu vejo que sempre temos desafio, mas temos muitas conquistas e vitórias dentro do setor público. Eu vou abordar um pouco do serviço aqui na cidade do interior, que é Tarumã, onde atuo por 25 anos. E depois eu vou apresentar algumas imagens do que estou colocando para vocês. Coloco para vocês que eu implantei um serviço que foi pioneira de 25 anos, onde eu participei de um planejamento de políticas públicas, em 94, num setor onde eu executo até hoje o que eu implantei. Então, o serviço de Tarumã, no setor da alimentação escolar, é uma estrutura muito boa, onde demorei décadas para conseguir qualquer ideia, mas eu persisti nas ideias. e hoje nós estamos aí trabalhando com um cenário diferente e onde... Eu vou falar um pouquinho do município para vocês entenderem a realidade da atuação, da nutrição lá. Tarumã, ele é um município de 15 mil habitantes. e praticamente nós temos uma fonte de renda na cidade da usina da cana-de-açúcar e o comércio. Então, há um atendimento de 10 mil refeições por dia, ou seja, eu tenho um aluno em cada residência, 100% dos alunos são atendidos na rede pública, 60% está no período integral, são 11 escolas. E é um serviço centralizado, é um setor que atende 11 escolas. E, diante de todo esse cenário, busquei junto à gestão entregar kits de alimentos para os alunos. E foi possível, com uma força tarefa enorme, porque não é fácil envolver o Poder Executivo, o Conselho da Alimentação, todos os atores que precisa para chegar a quem necessita, que é o aluno. E, com isso, os alunos receberam os alimentos estocáveis, carne, frutas, verduras da agricultura familiar, receberam também kit de higiene, porque é necessário um olhar diferente, máscara, nesse momento, e todas as recomendações para atender a segurança, a proteção proteção do vírus no momento também, dentro dos kits. E, pensando no retorno das aulas, você ia ter um olhar sobre toda a realidade que existe lá. Um olhar desde o prédio, da calçada, de fora para dentro. O que poderia ser melhorado dentro da realidade que temos lá? Para realmente voltar com uma segurança no trabalho, né? O objetivo de uma biossegurança em todo o processo do serviço. E comecei a ter um olhar redobrado. Então, como sempre norteei o trabalho em cima de boas práticas de higiene, e dentro das recomendações que nós temos dos órgãos governamentais, realmente a proteção aí do vírus. Então, comecei a colocar as necessidades para a gestão. E tudo que eu coloco, documento, eu monto um projeto, eu vou com o bolo pronto, já está com três orçamentos, para que seja possível acontecer, porque é um processo longo, né? A gente tem que respeitar os trâmites, mas tem que acontecer. Quem precisa do serviço está aguardando, que são os alunos, que são os nossos clientes. E aí, dentro do setor centralizado, você tem que ter toda uma estrutura para que aconteça com segurança. Imagina a responsabilidade que temos atender um aluno em cada residência, 15 mil habitantes, eu tenho 10 mil refeições, é complicado, e a gente se depara com muitos desafios. Não é possível algumas conquistas, sim. E pensando, o prédio que existe lá no setor, já existem muitas coisas implantadas. Então, no interior, a gente tem uma facilidade do ir e vir das pessoas em aproximação. Então, conseguir colocar portão automático tanto na central de alimentação como nas escolas, pensando no retorno, numa logística do funcionário na hora que chega, desde no relógio de ponto, fazendo a higienização, pegar em maçaneta, nos banheiros, na frequência. Então, comecei a montar o passo a passo de todo o processo de higiene por etapas de cada fluxo do trabalho. Os funcionários, primeira coisa, acolhidos. muitos, devido a essa situação, eles estão com o emocional abalado e precisam de uma orientação, de uma capacitação. E, nesse momento, acontece que a gente tem que prepará-los para o retorno. E como prepará-los? Realmente, a capacitação de como vai ser uma nova rotina no retorno. E, com isso, eles já possuem todos os EPIs que são dentro das normas. E o que eu estou colocando de novo, no uniforme deles, cada dia eu estabeleci, isso já acontece há 25 anos, cada dia da semana tem uma cor diferente. As máscaras que estarão sendo utilizadas, tem a mesma cor para ficar uma harmonia, para que torne-se com leveza o trabalho. E, também, dentro do funcionário, ele já toma banho na unidade. Isso é difícil acontecer, mas eu consegui implantar, isso já está na rotina. E, também, muita comunicação visual dentro do local. Luvas se usam em alguns momentos. No entanto, o que é importante? A higiene das mãos, porque a luva dá uma falsa segurança. Então, é a higiene das mãos, o comportamento do funcionário no Andamê. E, coloco para vocês, também, que, olhando todo o contexto, observei que precisava fazer um setor de recebimento de mercadoria, porque aqui no interior a gente recebe as mercadorias de outras localidades. E, aí, é um ponto crítico. Então, eu tive que realmente montar um projeto, uma plataforma, um lavatório para o fornecedor, um esguicho, para que possa fazer uma pré-higienização, passar para as caixas da unidade, não entrar dentro da unidade, né, para ter depois todo o passo a passo de higienização. Isso foi novo, deu investimento. E, aí, tudo isso eu levo junto à gestão, compartilho isso para que aconteça essa segurança. Dentro da linha de produção, existe todo o trabalho, claro, de estar preparando eles em trabalhar nas bancadas com distanciamento, sobre o uso do protetor facial. Tem momentos que necessita, né, porque a gente tem que se colocar no lugar do funcionário. Como que ele fica trabalhando? A cozinha é um ambiente muito quente, né, e aí, e ter a troca. Então, nesse momento, eu estou fazendo bastante capacitação remota para que, variando como usar máscara, como vai ser a rotina, desde a hora que ele entra, as atividades que já são direcionadas para cada funcionário, não é tão simples, né, você tem que envolvê-los para poder buscar soluções, porque é junto que a gente constrói, a gente tem as ideias, tem as informações, tem o norte, tem as normas, tem, mas é junto para a equipe, para que vá aprimorando e melhorando. E tem, dentro do setor da alimentação, lá, tem o transporte, é um único transporte onde eu fui inventora, que ele já tem 20 anos, atende 11 unidades com 10 mil refeições, então, também, todo um cuidado de higiene interna, externa, sobre os funcionários que vão estar indo para as escolas, e nas escolas, também, toda uma logística que já está montada, tudo do recebimento desses recipientes, como que vai ser, porque todas as normas que tem na central de alimentação, tem todas as 11 escolas sobre os serviços e o manual de boas práticas que aplica em todas as escolas. Então, como que vai acontecer com o aluno no refeitório, toda essa etapa já está toda estruturada em relação à segurança e proteção contra o vírus, né, uma demanda menor, lavatório já existe, nós tínhamos, e já existia, o trabalho do Balcão Self Service, não vai ter mais, vai ser porcionamento, a higiene redobrada, isso é um novo cenário de serviço, diferente, que nós vamos adequando conforme a realidade, que vai acontecendo junto com a equipe que está realmente trabalhando. Coloco para vocês que, e para a gestão, porque, o que que foi novo? Abusar da tecnologia. Então, os funcionários começaram a usar mais a tecnologia, porque tudo através de reunião remota, através de aplicativos, muitos funcionários de equipe manipuladores de alimentos, às vezes, não tinha essa proximidade, os comunicados, reunião com gestores, com os docentes, os docentes da rede, os professores, então, usei bastante essa tecnologia. E lá em Tarumã tem Wi-Fi em todas as escolas. Outra coisa que é nova, foi possível colocar uma câmera dentro das cozinhas das escolas, no refeitório, num painel na minha sala, onde eu tenho as 11 escolas, podendo acompanhar para orientar as capacitações em cima das necessidades, e também uma gestão compartilhada, não é tão simples, e sempre envolvendo o conselho da alimentação escolar, sempre, para que realmente possa executar da melhor maneira. E vou compartilhar com vocês agora algumas imagens do que coloquei para vocês, tá? Bom, aqui é um cenário da trajetória de 25 anos. Tarumã fica a 461 quilômetros de capital. Em 94, a estrutura era de 2.800 refeições dia, hoje tem mais de 10 mil as necessidades e investimentos foram atendidos. Os alunos nessa imagem antes da pandemia, praticamente, o atendimento de mais de 10 mil refeições. Na pandemia, uma força tarefa enorme, reuniões remotas com a equipe para montar a cesta, com a equipe de transporte, foi entregue de casa em casa para os alunos, os protocolos que conhecemos já existem, junto à unidade, de acordo com o fluxo que montei de cada um tem passo a passo até chegar ao aluno, as capacitações que é algo que eu sempre realizei que dá muito resultado e eu vejo que hoje o serviço em Tarumã ele é referência na região devido a toda a equipe realmente ser comprometida com a proposta que é oferecida. Esse é um setor novo que ele vai estar fazendo a pré-higienização bisguiço antes de entrar para o setor de depósito armazenamento e aqui a linha de produção essas imagens tem 25 anos na estrutura interna tudo de nopes não foi tão fácil a conquista mas foi possível passo a passo caminhando e conquistando cada situação os fluxos do serviço e coloco para vocês que hoje eu tenho uma equipe de sete cozinheiras e cinco ajudantes são muito poucos esse é o veículo que atende que tem 20 anos o mesmo veículo ele é uma estrutura interna diferente e é possível atender com segurança os alunos não estarão mais fazendo o self-service e sim um porcionamento pelo funcionário da escola alimentação essas são as estratégias da gestão para que tudo dê certo a participação de todos os atores no processo principalmente eu deixo uma mensagem estamos fazendo uma história diferente devemos buscar conhecimento humanização e recomeçar inovar uma caminhada com leveza e coloco para vocês deixa eu só fechar aqui voltar não é tão simples são décadas e décadas para oferecer o melhor a quem precisa são as crianças nada nós não conseguimos vitória sem sacrifício mas que uma subsidagem depende da ciência da nutrição e nós fazemos a diferença obrigada a disposição para as perguntas Adriana muito obrigada pela tua exposição você traz uma realidade que no serviço público não é comum e que bom ouvir e ver um trabalho da forma como você realiza em Tarumã bem então agora nós vamos continuar a nossa exposição para depois partimos para a pergunta tudo bem Janice só um minutinho muito bem tem a foto né foi ótimo viu eu estava com saudade de te ouvir ai gostoso muito bom serviço público uma paixão que a gente tem mas vamos lá só um minutinho eu gostaria de que nós precisamos tirar uma foto registrar esse momento que está tão legal agora com 122 pessoas né então eu gostaria de quem tiver e se sentir a vontade e tiver a disponibilidade da câmera que abra nós vamos tirar uma foto e para dar prosseguimento depois com a nossa última convidada por favor pronto Oi pessoal tudo bem Jefferson aqui da comunicação eu vou fazer a foto de vocês tá ok vou contar até 3 todo mundo com sorriso no rosto para aparecer bem bonito na foto por mais que tenhamos mais aqui mais de 120 pessoas todos aparecem então vamos lá 3 2 1 ok fiz a primeira vamos fazer mais uma só por garantia vamos lá Jefferson deixa eu fazer um incentivo a mais para o pessoal tentar abrir um pouco mais a foto a câmera a câmera vamos abrir a câmera é o momento único que a gente tem aqui nesse dia e depois nós fechamos novamente vamos lá Jefferson vamos lá então sorrisão 3 2 1 prontinho muito obrigado pessoal obrigada pessoal obrigada Janice obrigada lembrando que as perguntas podem vir pelo chat tem também confesso confesso também que estava com saudade de ouvir a Adriana bem nós vamos falar também com a Michele que é de Campo Grande Mato Grosso do Sul também traz a sua experiência em alimentação escolar pública e acredito que também venham informações bem interessantes para nós vamos lá Michele Boa tarde primeiro eu quero agradecer ao CRN por esse convite nós temos em Mato Grosso do Sul 243 unidades incluindo nela 32 ONGs que a gente atende ao todo 111 mil crianças quando começou a pandemia a prefeitura tentou agir rápido porque a gente serve 178 mil refeições por dia para todas essas crianças com essa pandemia essas crianças ficaram em casa sem essa alimentação a gente já começou a fazer esse kit na merenda escolar que é a Soare de Campo Grande Mato Grosso do Sul e esse kit foi composto com 5 quilos de arroz com 1 quilo de feijão com 1 quilo de leite na verdade a gente pegou o que tinha na merenda o que a gente colocou o que a gente coloca no cardápio diário para aquela criança só que a gente colocou a mais porque não teria como porcionar esse arroz de 1 quilo a gente colocou 5 quilos porque é 5 quilos que a gente tem na licitação e no pregão então cada criança recebeu um kit com 5 quilos de arroz foi mais ou menos uma mini cesta básica a proteína a gente não conseguiu enviar porque a nossa proteína ela é IQF ela é com um sistema de congelamento rápido então a gente não poderia encaminhar e a 2 quilos para cada criança e esses kits foram enviados está sendo enviado pela segunda vez para quem a gente tem 110 mil crianças mas a gente não conseguiu atingir todas essas crianças então a gente atingiu as crianças que tinham o Bolsa Família que eram que são 30 mil crianças então está sendo feito 30 mil kits para as crianças do Bolsa Família a gente a gente tem também 240 crianças que é intolerante tem alergia a lactose a silico ao glúten e a gente conseguiu também entregar esses alimentos infelizmente a gente só conseguiu entregar esses alimentos para as crianças que são ativas no Bolsa Família a Prefeitura de Campo Grande ela deixou aberto esse sistema do Bolsa Família porque tem alguns pais que tinham Bolsa Família mas estavam desativados por algum motivo então assim esses nomes essas crianças estão chegando estão ativando esse Bolsa Família e a gente está entregando esse kit para as crianças é um momento muito difícil para nós nós somos em 15 nutricionistas dentro da Soale e a gente tem aí 243 unidades o que está nos ajudando nisso agora é que a gente consegue ter um contato com a direção e organizar essa cozinha a gente tem 900 merendeiras em Campo Grande incluindo escolas rurais integrais incluindo todas as escolas é quase 900 merendeiras então nesse tempo as diretoras estão arrumando o estoque arrumando a cozinha colocando como a gente precisa na legislação porque a gente não tem tudo perfeito como uma nutricionista quer então dá tempo para a direção conseguir arrumar a bancada de estoque tirar algumas prateleiras de madeira a gente consegue fazer isso a gente está tentando servir essas crianças de uma maneira de uma maneira completa a gente não está conseguindo atingir as 110 mil crianças mas assim está ajudando muito essas crianças porque é um kit completo se a gente for fazer uma per capita do cardápio que a gente faz para as escolas uma criança come 5 quilos de arroz em 3 meses 4 meses numa escola com uma per capita em relação à idade dela desde o pré até o nono ano só que a gente pensou que não teria que proporcionar então vamos entregar esses 5 quilos de arroz que a família inteira vai usar se uma família tem 5 crianças ativas no Bolsa Família ela recebe 5 kits então ela vai receber 5 vezes 5 quilos de arroz 5 vezes 1 quilo de feijão 1 quilo de leite bolacha extrato de tomate macarrão óleo então assim a gente fez bem amplo isso aí a nossa licitação 2020 ela já está em andamento quase fechando então assim a gente vai usar esse alimento provavelmente para o próximo kit até não começar as aulas porque o prefeito parou essas aulas dia 6 de maio né então a partir do dia 6 de maio ele já participou as férias de julho para maio né nós já começamos já esquematizar como que seria esse kit para essas crianças né e o alimento que a gente a gente tem o alimento para quando começar as aulas então a gente conseguiu dividir o alimento do kit e o alimento para começar as aulas né se começar as aulas na verdade o município a gente tem muita criança então talvez não tenha como separar essas crianças com máscaras né então assim eu como nutricionista sinto um pouco de receio em voltar essas aulas em essas crianças se unirem né então a gente está mandando para a direção vários conteúdos né de como higienizar de como higienizar o produto esses produtos que a gente está enviando para a direção e que a direção entra em contato com os pais já está tudo sendo higienizado na soalha então o arroz o feijão o leite é higienizado na soalha e colocado dentro desse pacote e enviado para cada escola é a direção tem todo esse essa esse sistema todo de prevenção que a gente precisa passar até porque os pais estão indo na escola buscar esses alimentos né a gente tem muita criança a gente queria atingir sim todas as nossas crianças que são 110 mil crianças mas assim a gente não não está conseguindo né porque primeiro que a gente não tem esse produto né de porcionado pouco a gente tem de 5 quilos né e a gente faz um cálculo por ano para a gente fazer alimentação para o ano inteiro né para as crianças na escola né então não é para as crianças na casa né e assim é quando começou a pandemia as nutricionistas elas da soalha as 15 nutricionistas comigo que sou nutricista chefe a gente teve que se unir então assim a gente desceu no galpão a gente foi ver arroz a gente foi higienizar os produtos né a gente precisou colocar a mão na massa é a gente recolheu os produtos que estavam na escola porque pegou a gente de surpresa a gente já tinha acabado de fazer uma entrega porque a gente faz entrega mensalmente para as escolas né com todos esses produtos então a gente teve que voltar às escolas entrar no estoque retirar tudo então assim é a nutricionista teve um papel muito importante agora né de descer no galpão de pegar esse produto de escolher esse produto de ver a validade do produto porque a gente é tudo isso é tudo esquematizado o ano inteiro né então pegou a gente de surpresa com todos esses produtos parado lá e a gente teria que fazer kit então assim é o momento que mostrou que a gente precisou se unir né que a gente precisou ter mais presença não na verdade não é mais presença porque presença a gente tem né mas a gente conseguiu dar mais confiança para as pessoas né porque as pessoas na escola principalmente que precisam de nós viram que precisam muito mais né porque a gente tem que estar lá até os IPIs de álcool de limpeza né as merendeiras conseguem levar mais a sério né porque fora a pandemia é sério né a gente precisa ter uma higienização a gente precisa ter os IPIs corretos né então assim o que eu acho que foi bom para nós é que a gente consegue agora é mostrar né a realidade disso né o que a gente precisa fazer e e assim as crianças eu pelo meu ver como nutricionista como nutrição ajuda muito as crianças né porque as crianças do município elas quase a alimentação principal delas é dentro da escola né não é em casa então até o nosso cardápio eu sempre falo para as meninas que o nosso cardápio de segunda feira e de sexta ele é bem reforçado porque a gente não sabe o que acontece no final de semana na casa dessa criança né então assim a preocupação era essa criança em casa né porque a gente tenta reforçar isso na escola reforçar essa alimentação né e a gente e a gente viu que a criança não teria isso na escola né e estava não vamos reforçar isso no kit porque ela precisa disso sabemos também que esse kit não é só uma criança que vai comer é a família inteira mas a família inteira precisa né é assim eu acho que que esse esse turbilhão de assuntos que veio né veio nos ajudar muito né veio fazer a gente pensar um pouco é no nosso trabalho no que a gente passa na verdade que a gente passa para as escolas e para as crianças né e isso foi muito bom para nós para a merenda escolar é para Campo Grande para Mato Grosso do Sul né para todas as escolas e e é isso gente se vocês tiveram alguma dúvida pode me perguntar eu estou à disposição tá bom Michele muito obrigada pela tua exposição dá para perceber que cada um tem as suas particularidades cada uma de vocês apresentou dentro das suas particularidades mas também todas vocês expuseram um trabalho com imensos desafios não dá para falar que o desafio foi maior em uma área do que em outra porque tanto a pública quanto a privada tem lá suas particularidades e realmente os desafios ficaram bem expostos né os problemas ficaram bem expostos e cada uma de vocês está aí com com um trabalho e com ferramentas estratégias para vencer esses momentos a gente tem algumas algumas perguntas já eu acredito que é importante que vocês isso Janice eu estou com as perguntas aqui algumas perguntas algumas perguntas oi algumas perguntas já foram feitas Janice vou colocar aqui para a gente começar o debate então tá certo vamos lá Rosana muito importante a gente saber a realidade também do outro estado né já que o nosso conselho atende São Paulo e Mato Grosso do Sul então é muito importante a gente estar com essa visão também de Mato Grosso né nesse momento de tantas de tantas na verdade assim desafios né que a gente tem que assumir eu selecionei algumas questões a gente não conseguir responder todas a gente depois se compromete a responder de alguma forma por e-mail e procurando atender a todo mundo né a Josiane pergunta aqui para a Camila o que você considera importante na retomada das aulas considerando o desenvolvimento de protocolos tanto voltado a ações de educação alimentar quanto a questões higiênico-sanitárias essa pergunta é para a Camila Oi estamos ouvindo? Sim Então como é nome dela mesmo? É Josiane Josiane então no estado de São Paulo no CNS do estado de São Paulo nós não iremos retomar com todos os alunos então inicialmente vão voltar 35% da capacidade dos colégios com isso a gente está conseguindo realizar atividades com a equipe como as outras colegas falaram infelizmente algumas em alguns colégios que eu atuo não conseguimos manter tudo na escola não conseguimos manter todo o quadro da cozinha então em conjunto até mesmo com as fiscais da vigilância sanitária do município eu tenho aperfeiçoado todos os protocolos de os pontos críticos de controle que temos na produção todos os todos os procedimentos operacionais estão sendo revistos estamos avaliando com as escolas o que é viável de comprar de novos materiais de investir até mesmo em mais mão de obra para poder literalmente colocar tudo isso em prática não só na compra de materiais práticos como máscara como luvas como álcool gel dispensa de álcool gel que seja acionável com os pés mas também realmente de equipamentos para otimizar esse trabalho dentro da cozinha e a gente conseguir se necessário ficar até menos tempo ali em atuação otimizar esse trabalho para reduzir um possível estresse e estresse eu digo de muita de excesso de produção né então não sei se é isso Josiane mas espero ter respondido essa pergunta respondido será que a Josiane se sente contemplada com a resposta Oi boa tarde sim respondeu muito obrigada Camila obrigada então tem uma pergunta da Juscelia para a Adriana ela pergunta se seria possível compartilhar o material que você elaborou para o retorno das aulas sim é um prazer compartilhar eu envio para a comissão e fica disponível tá ok então obrigada tem mais uma pergunta para você Adriana a Maíra pergunta não entendi se as refeições são transportadas ou fabricadas nas unidades além disso como estão as ações de ano nesse momento de pandemia de educação alimentação e nutricional a alimentação ela é centralizada e ela é transportada para as escolas nós atendemos três turnos manhã tarde e noite no município não tem escola particular é 100% pública e a maioria são alunos que os pais trabalham na cana de açúcar sobre as atividades de educação nutricional eu tenho já um ano anual com as gestores de escola e na semana que nós tivemos o fechamento ia ser a semana da alimentação saudável trabalhei um mês antes sobre teoria e prática para articular todos os serviços tivemos que suspender e como os professores estão sendo bombardeados de várias atividades nesse momento acho melhor aguardar para a gente fazer isso junto em conjunto com a rede porque nem os professores estavam preparados para muitas informações remotas com os alunos então mas existe assim um plano anual dentro do município de educação nutricional e agora a gente faz reuniões para a gente um cronograma como vai ser isso junto com o andamento das unidades escolares junto às atividades que eles têm que desenvolver espero ter respondido a sua pergunta ok Mária a Lucimara também pergunta para você Adriana como funcionará o porcionamento tem mais uma pergunta para você só vou fazer mais essa como elaborar e entregar os kits para as crianças com necessidades especiais sobre o porcionamento então como a alimentação ela é transportada até a escola já existe um passo a passo dentro da escola e aí o aluno vai ser selecionada uma demanda que vai até o refeitório um detalhe todos os alunos estão recebendo do setor público máscara e canetinha tá e aí o aluno vai uma demanda dentro do refeitório com a máscara tem um protocolo dele tá lavando higienizando as mãos ele vai tá indo até o balcão pegando o seu prato e já vai tá levando os talheres vão pra que ele utilize embalado infelizmente nós vamos ter que fazer isso e até pra ver como vai ser a funcionalidade na prática e levando ele vai tirar a máscara na hora da refeição já terminou ele vai até o bichê que tem tudo já estabelecido dentro das unidades esse fluxo e devolve e antes de entrar a próxima turna higieniza o ambiente cadeira e a higienização dos utensílios então o tempo nós vamos ainda é vivenciar como vai ser claro que a demanda vai ser menor mas nós vamos vivenciar o funcionário vai usar máscara uniforme nas escolas não tem banheiro para os funcionários só na central então o funcionário vai usar o uniforme dentro da escola e não pode estar saindo da cozinha com o uniforme então tem todo esse cuidado também e protetor facial luvas no porcionamento mas o mais importante a higienização das mãos constantemente desses colaboradores que estarão no processo a outra pergunta qual que era como será o porcionamento e depois como foi elaborar e entregar os kits para as crianças com necessidades especiais nós temos também na rede as crianças com necessidades especiais nós preparamos um kit de acordo com a alimentação que ela poderia estar recebendo de acordo com as restrições alimentares e nós encaminhamos conforme as demais na casa da criança por exemplo e com recomendações e entregamos fórmulas infantis para as crianças que recebiam na creche isso foi suprido porque a demanda e a carência social no local é muito alta ok outra questão em relação ao kit é se você distribuiu o kit uma vez ou vai ser uma distribuição mensal desse kit nós estamos distribuindo numa frequência quinzenal porque eu tenho sete funcionários em toda a equipe nós temos que ter uma logística um preparo para que chegue com segurança então nós temos um cronograma por bairro para estar entregando dentro da cidade também mas a frequência é quinzenal e é legal que para montar esse kit foi assim muito reflexão eu estabeleci um custo do kit onde entrou estocáveis carne produtos da agricultura familiar absorviam bastante e o legal que os produtores do interior muitas vezes não estão preparados para a quantidade para atender num dia nós vamos entregar 500 kits daí passa dois dias mais 500 como que vai fazer e aí eles começaram a buscar uma produção maior na agrícola para ter isso e compartilhar olha vou ter daqui 30 dias uma tal produção aí eu peço uma segunda chamada pública do item que ele vai ter para poder contemplar o kit isso tudo é comunicação e a comunicação é realmente pela internet que está sendo os nossos caminhos aí espero ter respondido ainda tem mais para você Adriana sim que legal fico feliz de ter provocado aí o coraçãozinho de cada um para poder realmente buscar as conquistas por mais simples que seja a gente tem que festejar nem que demore uma década é importante sem dúvida Janice então você quer que a gente pare um pouquinho nas questões e você faz alguma abordagem sobre isso não depois vamos continuar eu acredito que eu também tenho perguntas para fazer para todas mas eu acho que a gente pode continuando e acho que também a gente depois que a gente extinguir as perguntas a gente fala porque temos que deixar o espaço para os participantes para os nutricionistas ok então tem mais uma aqui para para a Adriana já são duas que eu vou fazer em uma só né da Vanina que quer saber sobre se você usou a verba do PNAE ou recurso próprio para essa elaboração dos kits e se o kit foi uma iniciativa da prefeitura ou veio depois da da resolução do FNDE bom os recursos é a distribuição dos kits foram municipais e dos convênios é logo que saiu a resolução nós já tínhamos entregado com recurso municipal porque em cidade do interior é muito próximo a população do setor público é e aí existe um movimento muito grande do que está acontecendo e reflete tudo na assistência social na saúde então logo que tivemos o fechamento das escolas nós já esperávamos que isso ia acontecer porque 60% são assistidos pelo período integral com café da manhã almoço fruta lanche e muitas vezes o jantar né e aí nós já montamos e distribuímos com recurso municipal depois veio a resolução então respiramos mais aliviados e começamos a distribuir hoje utiliza as três fontes tá a outra qual era além da verba além da verba é se você se você teve se o kit foi uma iniciativa da prefeitura ou veio após a resolução do FNDE foi da prefeitura porque nós trabalhamos em sistema compartilhado na prefeitura isso é legal e é uma decisão em conjunto secretaria da educação gabinete assistência social setor da nutrição então foi uma iniciativa da gestão ok ok então então as perguntas eu vou compilando mais um pouco das perguntas aqui enquanto a Janice fala pode fazer as suas Janice bem me chamou atenção com relação às escolas particulares que tanto a a Camila quanto a Mariana expuseram as suas particularidades expuseram a sua forma de atuação e convenceram os diretores de que o trabalho do nutricionista era necessário mesmo nesse momento eu queria saber de vocês tanto da Camila quanto da Mariana qual a estratégia que vocês utilizaram para convencer os diretores de escolas das escolas onde vocês trabalham porque eu acho que esse compartilhamento de experiência vai ser muito importante porque eu sei que muitos profissionais estão perdendo seu emprego até por conta dos problemas que vocês já comentaram da queda de orçamento das escolas então qual foi a estratégia de vocês Camila ou Michelle eu quero a resposta das duas porque eu acredito que cada uma teve uma estratégia diferente acho que é importante a gente colocar expor para os nutricionistas e deixarmos registradas essa experiência de vocês num primeiro momento eu acho que assim em algumas escolas não teve jeito não teve estratégia infelizmente não foi viável continuar essa atuação e nas que aceitaram a proposta de trabalho foi exatamente mostrar os frutos que vinham escolhendo com essas ações de educação nutricional ao longo do tempo e um forte aliado foram realmente os pais então com o tempo que as crianças estavam passando em casa os pais começaram a perceber a dificuldade alimentar que muitas vezes eles não identificavam muitas vezes ali na escola durante as refeições nós visualizávamos isso nós questionávamos os pais mas na realidade deles em casa ou num momento de descontração onde era ofertado para a criança tal que ela gostava não tinha essa questão da dificuldade alimentar então não era algo presente dentro das casas e aí quando eles foram realmente lidar com isso no dia a dia café da manhã lanche da manhã almoço jantar aí eles começaram o questionamento então muitos pais chegaram a perguntar para a escola se tinha a possibilidade de disponibilizar esse atendimento para o nutricionista que a gente já fazia presencialmente e que muitas vezes não tinha tanta procura às vezes a gente entrava em contato com um pai e ele não retornava quando a gente observava alguma questão no desenvolvimento no crescimento da criança durante a avaliação nutricional ou até na avaliação qualitativa mesmo dessa refeição ou de uma lancheira por exemplo e a gente não tinha retorno então acho que um forte aliado pelo menos que eu tive foi mesmo essa necessidade dos pais de ter um respaldo no funcional e muitas escolas realmente perceberam os bons frutos que vinham colhendo com as atividades de educação nutricional com projetos que estavam se iniciando então a gente tinha iniciado as aulas em fevereiro os projetos estavam no começo e aí simplesmente parar para alguns não foi uma possibilidade não foi cogitado eles queriam ir em frente mas claro tivemos que fazer reajustes infelizmente o contrato não é o mesmo mais temos que entender a situação difícil de todas as escolas mas de qualquer forma foi mantido essa foi preservada a tua atuação foi preservado o teu espaço como profissional da área de nutrição acho que isso foi bem importante muito e você está garantindo com essa atuação eu acredito que você esteja garantindo e ampliando até esse espaço do nutricionista nas escolas onde você permaneceu com certeza concordo Mariana? Oi Denise inclusive complementando essa semana mesmo eu recebi um feedback de uma mãe e ela postando ela comendo um pratinho e quando ela está experimentando mais e os pais acompanhando isso porque antes o que nós víamos nós tínhamos toda a orientação de conversar com os pais passar esse feedback sobre a aceitação na escola mas não tinha-se tanto tempo para acompanhar isso e aí ela até relatou o quanto que ela está feliz talvez de estar em casa e poder acompanhar isso mais de perto e ver a evolução do filho quanto à alimentação então é muito importante esse trabalho em conjunto e nós nos fazermos presentes nesse momento então a escola que nos permitiu ter essa atuação eu acredito que ganha muito quanto aos pais hoje quando na escola particular é diferente das meninas quando você vai fazer uma matrícula e você passa para o pai que você tem uma nutricionista ali responsável técnica e você mostra geralmente a gente deixa um portfólio com as nossas atividades nosso acompanhamento é um ponto muito positivo e elas nos passam isso da credibilidade que passa na escola ter esse acompanhamento até eu faço atendimento de berçários onde a gente tem introdução alimentar que às vezes chega uma recomendação do pediatra e a gente faz esse primeiro atendimento então isso é muito importante o quanto de valor você não agrega ali para a escola então você faz esse atendimento inclusive eu tenho os bebezinhos que às vezes começam com quatro meses e nós estamos fazendo atendimento online porque pegou essa fase da introdução agora então eu estou dando esse acompanhamento marcando com as mães e fazendo todas essas orientações dúvidas de qual fruta introduzir se pode uma fruta se não pode então são dúvidas e que vão continuar existindo nesse momento e que elas precisam aí das nossas informações então isso eu vejo como um ponto positivo o quanto nós conseguimos sim continuar atuando aí na rede privada nesse momento igual a Camila colocou nós tivemos sim a redução eu acho que é um momento de a palavra acho que é bom senso né tivemos que ter um bom senso aí todos da escola na rede privada foram afetados tanto muitos estão nessa medida provisória né inclusive cozinheiras tendo que reduzir equipe porque tem escolas que teve redução de 30% de alunos né uma grande redução aí então acho que é um momento assim todos tiveram que ali ter um bom senso para nós nós sabemos que nós temos um futuro aí isso vai passar e nós vamos retomar as nossas atividades e a gente vai continuar com nossos contratos aí atuando na melhor forma são os desafios mesmo eu acho que os aprendizados que vocês nos trouxeram porque pelo menos eu aprendi muito com essa com a fala de vocês de todas vocês eu acho que vocês trouxeram essa experiência e olha nada melhor do que do que aprender com quem faz e tenho certeza que vocês estão passando essa orientação para todos nós essa experiência de vocês riquíssimas e acredito que vai acho que depois vocês vão poder como dizem escrever um livro desse momento e deixar registrado essas ações de vocês para os colegas que virão aí no futuro sim Rosana até para complementar pois não até dando assim quem trabalha na rede privada se colocar presente nesse momento eu acho que é muito importante sabe mostrar porque eu acho que eu vi esse momento como um momento que a gente pode mostrar muito o nosso serviço por mais que está tendo essas dificuldades nesse impacto financeiro que eu acho que é o nosso problema hoje da rede privada mas nós podemos mostrar muito o nosso serviço sabe mesmo assim eu tenho escolas que por essa questão financeira às vezes não queria eu falei não vamos colocar vídeo vamos mandar receitinhas vamos mandar dicas e assim como está sendo positivo a gente se colocar presente sem dúvida Janice Oi Camila eu acho que é assim quando a atuação pelo menos eu senti isso não sei se a Mariana concorda mas quando eu comecei a minha atuação na escola na rede privada eram poucos os diretores que abriam as portas para nós eles não achavam necessidade nenhuma em ter um nutricionista naquele ambiente eles queriam um cardápio assinado e ponto então a partir do momento que a gente teve as portas tivemos as portas abertas dos colégios eu acho que agora é o momento da gente também devolver isso para eles então a gente entende a dificuldade financeira que eles estão passando mas são anos de parcerias e sim faltou bastante tempo então assim eu acho válido nesse momento até mesmo para a gente poder mostrar a nossa importância como a Mariana falou abrir mão de algumas coisas ser mais maleável né para a gente poder continuar tendo um campo de atuação porque quando a gente e elas acabam ajudando a gente a partir do momento que ela divulga uma atividade nossa uma ação por exemplo que tivemos uma ação solidária em que as nossas receitas do mês de junho seriam disponibilizadas entregues pelos pais dos alunos num drive para o solidário para os funcionários da Santa Casa do município então assim a partir do momento que a gente consegue mostrar nosso trabalho que ganha visibilidade isso vai ter um retorno muito grande para a gente não só para a escola é um espaço que a gente está batalhando há bastante tempo então é uma troca mesmo é a conquista do espaço acho que é o momento que acho que vocês todas falaram eu também acho que devo ter comentado alguma coisa um pouco antes é um espaço que está sendo mantido com dificuldades mas está sendo mantido e acredito que isso vá ter um retorno positivo com certeza eu gostaria só gostaria de acrescentar que no setor público existem muitos entraves muitos e trabalhamos também com situações financeiras engessadas e que cada um dentro da sua realidade faz o melhor dentro das condições que tem mas nós na área da nutrição podemos buscar algo mais dentro dos nossos conhecimentos e promover eu vejo assim esse momento nós temos que buscar orientação passar orientação para a equipe até como usar máscara para sempre a rede da educação para os alunos que isso seja tranquilo coisas básicas que aconteçam porque a atitude que faz a proteção só para acrescentar tá certo eu concordo com você Adriana Rosana tem algum comentário? enfim a gente tem algumas questões ainda que eu acho que é importante aproveitar esse tempo a Adriana pergunta não para uma delas em particular mas quem se tiver vontade para responder por favor os protocolos para retomada das atividades escolares além da área de alimentos mas de cada área da escola é de responsabilidade da nutricionista quando na escola não há enfermeiros ou outras pessoas da área da saúde Bom no meu caso em escolas privadas que nós não temos outro profissional da área da saúde nós estamos fazendo em forma conjunta nós fazemos reuniões com o diretor um membro de cada segmento um professor cada um pensando em sua área de atuação logicamente nós da saúde temos uma visão um pouco mais ampla dessas questões de saúde nós podemos contribuir com tudo isso mas nós fazemos reuniões onde cada membro coloca um pouco sobre a sua área de atuação e para a formação e para a elaboração desses protocolos assim que nós estamos elaborando para essa retomada Bom no setor público e no município de Itarumã nós também compartilhamos nós fazemos pesquisa com os pais com os funcionários temos reuniões temos reuniões temos uma comissão e cada um contribui de acordo com as normas né e na parte da nutrição sempre compartilho sempre estou norteada pelas boas práticas de manipulação e nas recomendações mas sempre compartilhando com todos para que aconteça porque o ideal é que seja sustentável porque muitas vezes temos ideias excelentes mas ela não é funcional e tem que ser funcional segura e sustentável ok acredito que a Laura deve estar batendo palmas para você agora você falou sobre sustentabilidade é um é uma área que nós precisamos nos interar nós precisamos atuar e ela precisa fazer parte da nossa rotina também isso mesmo uma outra questão aqui obrigada Adriana é sobre é da Celi para você Adriana é sobre a orientação quer saber qual a orientação que você está dando as merendeiras sobre uso de máscaras em que momento irá solicitá-las que usem a máscara olha sobre os funcionários eu tenho um olhar muito carinhoso porque é uma equipe que realmente abraça a causa e aí você tem que olhar ele em todos os aspectos na parte emocional como que ele está para retornar nós temos um quadro reduzido muitos são de riscos não sei se não retorna como que eu vou conduzir esse trabalho sobre o uso da máscara vai ser utilizado a partir lá nós estamos seguindo o decreto do governo saiu de casa é máscara no ambiente de trabalho todos estão com seis máscaras cada funcionário nós não estamos atuando ainda mas todos já receberam as seis máscaras é a cada duas horas vão estar retirando ou fazendo a substituição dentro toda a prática de como colocar retirar a higiene dessa máscara também já capacitação com eles não só com eles com a rede das escolas junto em relação a uma capacitação remota e o que é importante também nesse nós temos que entender que eles ficam dentro do ambiente de cozinha uma temperatura elevada e nós estamos agora numa temperatura tranquila mas a hora que vem o verão e se isso nós sabemos que nós vamos continuar com esse cuidado por um bom tempo então a gente tem que analisar como vai ser lá na unidade eu conquistei depois de duas décadas um climatizador dentro da área porque eu chegava a medir a temperatura e era um absurdo pingava as funcionárias com três caldeiras ligadas e tudo mais então hoje nós temos esse recurso que muitos municípios ainda podem conquistar mas é realmente a prática acontecendo fazendo a troca cada duas horas de acordo com a necessidade e realmente usando corretamente não para baixo do nariz no peixe porque isso é uma educação e ser persistente sobre a orientação ok perfeito para a Michele a Juscelia pergunta sobre os protocolos e a Rosana Bunho também pergunta sobre protocolos de retomada então acho que dá para a Michele responder porque a Rosana não fala não dirige essa pergunta para uma das nossas convidadas então a Juscelia quer saber vocês estão trabalhando com protocolos para retorno das aulas e por favor comentar sobre os protocolos que estão montando nas escolas para retomada das aulas é uma construção individualizada desses protocolos como é que está sendo feita então se a Michele puder responder a gente agradece então o que que acontece todos os dias a gente está trabalhando como se a aula fosse começar amanhã tá então assim a gente continua capacitando as nutricionistas e capacitando a direção então assim a gente está mandando para as escolas o que fazer quando começar essas aulas como agir com as crianças o que a gente sempre passa para as escolas e até a Camila falou sobre que a nutricionista ela não é ela não é tão tão vista tão escutada na escola privada a gente também tem né um pouquinho desse problema também na escola pública a gente precisa brigar para dizer que a gente tem razão no que a gente está falando né porque assim para a direção é tudo bem que a gente entrega um cardápio que a gente entrega alimentação mas a gente não é tão bem escutado como deveria e eu acredito que agora a gente formalizando a gente mandando slide a gente passando isso novamente mas com cuidado porque assim a direção né as crianças estão passando por essa pandemia então assim eu acho que se escuta melhor se escuta mais com amor o que a gente precisa falar né então assim está assim passado um protocolo a gente tem 240 escolas então a gente está fazendo isso aos poucos a gente está tentando visualizar o começo de uma aula né com todas as crianças a gente tem colégios aqui em Campo Grande com 2.300 crianças então são muitas crianças num colégio só são muitas crianças numa sala só né são muitas crianças comendo junto num horário só né então assim tudo que a gente tudo que a gente passa o ano inteiro conversando com a escola agora a gente está falando mais 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 claramente mais devagar né porque essas crianças vão voltar isso é fato então assim o que a gente faz na merenda escolar é todo mês a gente se arruma para começar as aulas novamente então assim a gente começa transmitir isso para a escola dizendo o que fazer como atingir essas crianças como lidar com essas crianças né então são coisas que a gente sempre começa né a gente faz captação com as merendeiras é de no ano três quatro vezes né e acredito que depois dessa pandemia eu preciso aumentar isso né a gente precisa conversar mais com as merendeiras né eu acho que é isso tá respondido ok obrigada nós temos ainda uma pergunta da Vânia Cabreira para todas né então quem quem tiver disposto a responder por favor vocês vão fazer o que para as creches onde o risco é muito maior para cada criança né como vocês vão trabalhar com essas crianças de idade inferior bom eu trabalho com alguns berçários né na rede privada e assim os protocolos estão sendo assim minuciosos até existe exigindo muito assim do devido a questão financeira nós temos estão adquirindo novos produtos fechando parcerias até com empresas aí de higiene e terceirizada né e compra de tapetes repensando essa entrada de sapatos na unidade porque eles tem muito esse contato com a boca e o chão e gatinha não vai poder mais entrar então vai mudar muito dessa rotina até em alimentação eu vou ter que ter aquele distanciamento entre os cadeirões ali que dá alimentação então nós fizemos até uma visita em um dos berçários já pensando nesse novo fluxo separando cadeirões na parte de alimentação repensando vários itens colocando dispenser de álcool de papel lavatório de mãos adequando tudo isso pra gente conseguir garantir essa questão de segurança o que nós estamos eles estão fazendo agora é fazendo também fichas de saúde de todos os alunos funcionários pra você conseguir mapear grupo de risco pra entender igual a gente não sabe se nesse primeiro momento funcionários do grupo de risco poderão voltar e se não já programar essa equipe sem esses funcionários como será porque tem unidades que nós temos igual tem uma cozinha com três funcionários onde duas são grupo de risco como que eu vou voltar só com uma então nós estamos planejando tudo em cima disso mapeando primeiro o grupo de risco quanto funcionários e alunos e fazendo todas as adequações necessárias de lavatório bebedouros por exemplo tirando aqueles de bocal que as crianças colocam a boca não vão poder existir mais e passando essa informação você vai orientar quanto a trazer garrafinhas e assim são muitos detalhes pra garantir porque foi feita algumas pesquisas nas escolas privadas da segurança dos pais referente a esse retorno e nós temos ainda muita segurança nesse retorno por parte dos pais então assim nós precisamos tranquilizá-los então assim fazer medidas e passar isso pros pais até eu acho que alguém falou sobre incluir os pais nesses grupos nós temos pais nesses grupos de elaboração de protocolos porque eles nos ajudam e eles passam esse sentimento deles quanto ao retorno é muito importante então nesse grupo que elabora os protocolos a gente sabe que vem algo do governo aqui de São Paulo mas cada escola vai sentir a realidade adequando né mas nós temos esse grupo onde pais também fazem parte e contribuem passando esse sentimento eu acho que é muito importante berçários são muitos detalhes né nós lidamos com crianças pequenas aí nós temos essa recomendação de máscara abaixo de dois anos que não pode então nós sabemos o quanto esses pais nós já tínhamos uma realidade de pais de berçário que tinham todo o cuidado né pois se trata de bebês já tinha essa essa sensação agora ainda mais então eu acho que passar esses protocolos quem trabalha em berçário de forma muito minuciosa envolver os pais e toda a equipe com cada item que for incluído nesse protocolo eu como eu tinha mencionado até para a Josiane então a gente pegou todos os pontos críticos que visualizamos e estamos implantando medidas e treinando a equipe porque precisa ser hábito despertar esse olhar delas para algo que antes era comum uma ação ou alguma alguma atividade que era comum e que agora não vai ser possível mais de realizar para os crianças então acho que despertar esse olhar nelas não é não é assustar mas fazer com que elas tenham esse olhar treinar um pouquinho para que esse olhar do nutricionista como profissional da área da saúde que elas despertem um pouquinho desse olhar no dia a dia porque na rede particular a gente não consegue estar o tempo todo acompanhando todas as escolas acaba que a nossa carga horária é um pouco mais limitada então é identificar esses pontos críticos que estamos identificando e treinar essa equipe para poder realmente validar esses protocolos para que eles sejam realmente colocados em prática e é como a Mariana falou e até tinham comentado mesmo é sentir desses pais a insegurança às vezes vem um questionamento quando a gente abre essa oportunidade deles falarem vem um questionamento que a gente ainda não tinha pensado ou que não tinha sido não tinha sido abordado ainda pela equipe então é realmente um momento de trabalhar em equipe os três pilares família e escola e os profissionais mesmo não só nutricionista e pedir realmente ajuda aos colegas de profissão aos fiscais da linha de frente a quem a gente tiver acesso para poder tornar essa volta muito mais segura a gente sabendo que estamos lidando com um público que é bem difícil que já gerava uma preocupação muito grande por parte dos pais toda mãe que chega para deixar um bebê no berçário ela já chega insegura ela já chega aflita imagina depois de tudo isso que estamos passando então precisa realmente ser olhado com muita humanidade para tudo isso com muito cuidado Ok, muito obrigada nós temos ainda algumas perguntas a Oswald Net quer perguntar para a Michele de Mato Grosso do Sul se em Campo Grande serão entregues quantos kits por família se a família que tem dois filhos na escola serão entregues dois kits por mês e juntos com os kits foram enviados algum tipo de material de educação nutricional para as famílias Sim como a gente conseguiu atingir só quem estava ativo no Bolsa Família nós na primeira rodada de kit nós atingimos 20, 22 23 mil famílias se cada família tem três crianças na escola as três crianças estão ativas no Bolsa Família ela ganha três kits nessa segunda rodada de kit a gente está entregando 30 mil kits cada mãe que tem crianças ativas no Bolsa Família ela recebe a quantidade de kit conforme a quantidade de criança o que a gente pensou em fazer é atingir mais criança porque também a gente pensa claro se a mãe precisa ela tem o Bolsa Família ativo mas tem mãe que não consegue que por algum problema não está ativa essa Bolsa Família a gente não está conseguindo atingir essas crianças que não têm o Bolsa Família mas as que têm o Bolsa Família estão recebendo esse kit então cada criança recebe um kit respondeu as rodinete tem mais? acho que respondeu as rodinete se você se sentiu contemplada dá uma mensagenzinha para a gente porque parece que tinha uma outra perguntinha depois de quantidade de criança vocês fizeram algum material de educação nutricional que vai junto com esse kit tem tem a gente mandou junto com o kit para as crianças com intolerância alimentar que receberam não sem lactose alfarré leite de soja a gente mandou uma orientação sobre esses produtos e as crianças também que não têm intolerância nós mandamos também orientação sobre como é esse alimento o que fazer com esse alimento como higienizar o alimento apesar que o alimento ser higienizado já da Soares já da merenda escolar é ótimo é uma última questão aqui que nós temos não tem mais uma a Celia agradece viu Adriana sobre a sua resposta sobre as máscaras mas ela gostaria de saber também se teve alguma dificuldade em realizar a capacitação com as merendeiras de forma remota né essa nova modalidade de educação que a gente tem hoje nós temos uma realidade de que as cozinheiras merendeiras elas não tem muita facilidade em uso de tecnologia então realmente eu tive que fazer uma orientação nós estamos na unidade trabalhando então o revezamento nesses revezamentos eu orientava e depois como usar toda a plataforma todo o sistema porque muitos não tinham nem aparelho celular depois devido a essa situação teve a necessidade de ter e com isso um processo diferente um processo de lidar com a tecnologia também e considerando que esse grupo tem muito medo o medo de errar o medo de quebrar então é um bloqueio que foi um avanço isso para os colegas e depois flui normal cria-se o grupo e tudo agora informatizado os avisos escalas mas nenhuma resistência sobre as orientações uso da máscara nova rotina eu coloquei isso para acontecer o uso da máscara para os alunos também como mencionei já mas é um processo que a gente vai lapidando conforme as necessidades ok? Tá ótimo uma última questão aqui para todas a Marina pergunta o seguinte vocês conseguem observar quando a criança apresenta um distúrbio alimentar como vocês procedem quando isso ocorre quais são as medidas adotadas para contemplar os alunos que apresentem intolerância ou alergia alimentar Bom eu vou colocar no setor público sobre um protocolo de passo a passo já tenho desde 95 crianças independente se estava estabelecido no programa eu pus isso na política de nutrição no serviço e lá funciona da seguinte maneira a criança ela passa pelo pediatra o pediatra tem que encaminhar para o setor da nutrição com o CID e o que necessita do diagnóstico qual que é o diagnóstico? passa pela direção da escola cadastra-se no sistema unificado que todos têm acesso o que que essa criança é assistida desde o berçário até a hora que ela sai da rede escolar aí eu tenho todo o histórico das crianças de 25 anos e aí vai para o setor da nutrição e lá eu faço os cuidados individualizados onde o setor de produção tem já toda uma planilha quem são as crianças os utensílios já individualizados a família sabe o cardápio da semana eu tento aproximar que é da rede e ela na escola fica já uma planilha também sabendo quem são as crianças daquela unidade que recebem as dietas especiais existe um sistema informatizado a frequência porque são crianças que necessitam de alimentos de alto custo e aí se a criança não comparece foi feito para ela então eu tenho em tempo real antes da produção a frequência e todo esse sistema é unificado com a saúde também para não ter duplicidade porque nós compramos adquirimos fórmulas para atender no período ela necessita da escola então a saúde compra fora da escola e também ela passa a família eu tenho contato com a família todos os que envolvidos com a criança tem conhecimento e ela tem que estar levando a cada três meses retornando reavaliando se necessita continuar o objetivo é que ela tenha uma dieta dentro da normalidade mas a gente acompanha e eu tenho casos que eu permaneço até o ensino médio sim e na rede privada nós fazemos também todo o atendimento mediante a um laudo também do pediatra então nós solicitamos esse laudo e a partir daí nós agendamos um momento com os pais onde nós traçamos todo esse atendimento mas nós fornecemos todas as adaptações necessárias também do cardápio para as restrições alimentares nós fazemos todo esse atendimento também mediante a um laudo então aqui aqui na prefeitura de campo grande a gente tem muita criança né então assim tem mãe que fala que a criança a gente precisa assim de um laudo a gente pede um laudo médico e a gente tem uma comissão de nutricionistas que atende só essas crianças com intolerância essa nutricionista faz uma reunião com o pai e com a direção porque é feito um cardápio individualizado para ela com esse alimento só que quando a mãe também a gente não tem a gente não consegue atingir todas as escolas e todas as crianças porque a gente tem muita criança e a gente é 15 nutricionista então quando a mãe vem e fala que a criança tem alguma intolerância e por algum motivo não consegue marcar uma consulta não consegue trazer um laudo com o CID a gente automaticamente a gente já atende aquela criança eu sempre falo para a direção e para os pais de dar uns 3 meses de tempo para a mãe poder arrumar um médico para a mãe poder ter uma avaliação porque se a mãe chega para nós para a nutricionista e fala que a criança é intolerante a algum produto que não pode comer a gente não consegue não atendê-la então ela é inserida nesse projeto de alimentação é feito um cardápio para ela até ela entregar um laudo com o CID para automaticamente ela já fazer parte desse alimento então assim a gente tem 250 crianças intolerantes em campo grande é muita criança então quando ela chega sem laudo a gente também está atendendo pelo menos para 2, 3 meses porque uma alimentação é muito então assim em uma escola que serve 2 mil alimentação diária de manhã de tarde de noite a gente não tem esse controle e não ela não comer não beber um leite e não comer úten então assim é servido esse alimento para ela ela sendo declarada intolerante ou alérgica é geralmente eu faço assim para a escola providenciar esses alimentos a gente precisa do laudo mas quando a mãe chega com alguma pontuando alguma questão de alergia ou de intolerância ou se estiver investigando ainda a gente pede só para ela assinar um termo de responsabilidade de que foi passado para a escola de que foi solicitado a ela por ela que alguns alimentos não sejam servidos e aí a gente também sempre se mostra aberta a receber esses alimentos para substituir para as crianças com algumas ressalvas então por exemplo eu não aceito embalagem aberta porque a gente tem que pensar nas boas práticas também então eu preciso da embalagem fechada para ter o controle de uso desse produto após aberto enfim com algumas algumas ressalvas mas a gente também já começa a atender o pedido dessa mãe assim que ela comunica a escola de que a criança está com alguma restrição alimentar então ela preenche esse formulário para a gente assina esse termo e aí a gente aguarda o laudo assim como também quando a criança o inverso quando a criança ela tem alta desse tratamento ou ela está passando por uma desensibilização a gente pede também para que a mãe assine em algum termo ou traga algum documento autorizando que a criança volte a consumir esses alimentos a gente nunca toma nenhuma atitude diante de um comunicado verbal somente mas a gente consegue sim atender a partir do primeiro comunicado da mãe Janice Oi nós não temos mais questões então acho que se você puder dar um fechamento depois eu já faço os recados finais e a gente encerra pode ser? Pode sim Bem eu acredito que mais do que nunca nós devemos trabalhar com as boas práticas antes da pandemia fazer com que as boas práticas estivessem fossem realmente consideradas pelo pessoal da operacionalização das cozinhas era contínuo então eu acredito que agora mais do que nunca elas estão entendendo por que que nós falávamos eu me lembro que enquanto gestora da alimentação escolar em Cajamar nós abordávamos as boas práticas e sempre vinha aquela pergunta de novo você vai falar isso de novo e aí é claro que a gente tem aquela explicação nós observamos novamente várias vezes determinados procedimentos e que precisamos enfocar novamente às vezes os momentos eram em particular em cada cozinha dependendo da da situação mas acho que mais do que nunca as boas práticas estão sendo enfocadas e eu quero parabenizar cada uma de vocês por todos por todas essas estratégias por todas essas ações quero ler aqui Rosana um comentário da Irene a Irene é uma das conselheiras também junto conosco nessa gestão e ela colocou assim cada uma dessas ações e dicas que vocês apresentaram valorizam a nossa profissão sem dúvida e evidenciam a relevância do profissional na sociedade e que bom ouvir esses relatos de vocês como eu comentei eu aprendi com essas experiências de vocês e parabenizo mais uma vez e obrigada por ter aceito o convite do CRN e que venham aí que continuemos esses desafios muito obrigada bom gente então nós estamos na finalização eu gostaria de lembrá-las que é necessário fazer o preenchimento da avaliação eles estão colocando os links toda hora aqui no chat para que vocês recebam também o certificado algumas questões na verdade foram duas questões que foram outros questionamentos que não esses que nós estamos lidando agora então eu gostaria muito que essas pessoas enviassem seus e-mails para o crn3 arroba crn3.org.br para a gente responder para não ficar sem resposta e bom eu acho que alimentação escolar a gente precisaria de umas 3, 4, 5 reuniões dessa por semana privada e pública por semana para a gente poder entender um pouco e para poder discutir o todo que é essa questão da alimentação escolar eu fiquei morrendo de vontade de dar pitaco mas hoje eu estou bonitinha arrumadinha aqui só para fazer a parte operacional então eu queria agradecer imensamente a todos que participaram todos os que colaboraram para que isso fosse feito a comissão de formação e todo o crn3 porque também para nós é uma novidade fazer isso desta forma então agradecer muitíssimo todos agradecer as nossas convidadas e que se Deus quiser numa próxima oportunidade a gente esteja de forma presencial se olhando olho a olho fazendo um trabalho como a gente sempre propôs muito obrigada e boa noite a todos então até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto